O portimonense Pedro Moreira fez tudo o que tinha a fazer, a uma tristeza profunda, esta equipa merecia subir à primeira, que balanço deste jogo Pedro? Em primeiro lugar pedir desculpa aos portimonenses, pois uma vez mais falhamos a subida, como líder assumido, mas que tudo fique sendo que aqui a gente tentou para que conseguíssemos esse feito uma vez mais, foi a melhor segunda fase deste portimonense, com 22 pontos, e com 22 pontos acaba por não conseguir subir, a melhor pontuação até hoje o portimonense a esta fase tinha sido 19, há dois anos, e o portimonense acaba por apoiar a subida, não por este jogo, Luís, mas é a tal chorinha dos campeões, semana passada estávamos em 50 segundos da primeira divisão, levamos o golo, mas quem acaba-nos de tirar praticamente a subida mesmo foi o Olho Marinho, a volta de 10 já tinha difícil, perdemos 6 pontos contra o Olho Marinho, e 5 por extensão, por extensão porque uma vez mais mostramos porque é que somos a melhor equipa do Algarve, porque é que temos os melhores adeptos patrocinadores, Camila, os amigos do mundo, está aqui, ficou aqui à vista, hoje o carinho que nutrem por nós, que tiveram sempre, de início ao fim, que acreditaram ao fim, já o terceiro ano de seguida eles continuam a acreditar, e sinto-me frustrado apenas porque eu gostava muito de dedicar a subida a eles, porque se alguém merece, que não tenha existido nós este jogador, e é uma desilusão enorme para mim, para os meus jogadores, orgulhoso desta equipa, a melhor equipa de sempre, as pessoas nem sabem as adversidades, Luís, tu sabes que temos passado, as dificuldades, e apenas só com o novo a 10 jogadores, a gente está lutado, e a capa ficar em segundo lugar, e a capa não perder contra o Elétrico nem contra o Forense, e aí as equipas vão com a gente a lutar para a primeira visão. Não tinha que ser, há que dar os parabéns ao Elétrico, fico triste por o Forense não o Elétrico vai lá ganhar com alguma facilidade, mas é futsal, como eu digo, não é culpa do Forense, não é culpa de nada, é culpa do Porto Inense, que tinha que ganhar aqui com o Olho Marinho, no qual é sumo, mas que os Porto Inenses sintam orgulho naqueles meninos que hoje enxeram este campo uma vez mais, e que acabaram a chorar, é aquela paixão que eles jogam para este clube, eles sentem a paixão como ninguém, e hoje ficou aqui, viu-se a entrega, morreram dentro de campo para levar este clube ao máximo, não fomos felizes, o desporto é assim mesmo, nada de ilusão, há que continuar a trabalhar para o ano, fico feliz porque hoje, uma vez mais, viu-se que a cidade está com o futsal, o futsal está com a cidade, e isto para mim é ser valorizado, e fico muito feliz. Triste só não pelos resultados esportivos, mas feliz por ver esta bancada uma vez mais a acreditar e nunca desci da gente. Pedro, disseste de facto tudo o que havia para dizer, só queria reforçar alguns aspectos, o comportamento fabuloso dos jogadores, de toda a estrutura, ao longo de todo este campeonato, foram sem dúvida a melhor equipa e mereciam ter subido, faltou um ponto, um ponto poderia ser de facto esse empate em casa frente ao Olho Marinho, ou esse golo que entrou logo a seguir ao golo em ponto de Sor, mas valorizar este público que em todos os momentos do campeonato apoiou a equipe, e mesmo hoje, depois da derrota completamente, durante 15, 20 minutos em pé, a aplaudir a equipa foi verdadeiramente arrepiante. Só quem dá cá quem sente, eu tenho um sonho. Não é fácil, não é fácil para Pedro Moreira nesta altura falar muita emoção, muita desilusão, muita tristeza, a comoção estampada na voz de Pedro Moreira, que tem um sonho e que merecia já ter concretizado esse sonho de subir à primeira divisão.